Senhor Juan Gustozi, sou a advogada do seu tio, Giancarlo Gustozi. Você é o principal herdeiro da fortuna dele. Aceito, 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 sem problema. Você vai cuidar do chueco como se ele fosse um membro da sua família. O chueco nessa casa vai ser tratado como um rei. Quem é chueco? Um apacalto? Ai, como é isso? Essa fera já tá ficando... Não, 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 não. Não, não, não. Meu Deus! Em qualquer lugar que você esteja... Roberto! Reina... O caos! Continuando. Chueco! 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 Chueco, a sua saúde. Peraí, cara. Você vai beber sozinho? Você tá bem? O chueco, fala! Como? Com razão cuspiu isso. Dá pra entender. O que aconteceu? E eu que vou saber? Aaaaaah! Aaaaaah! O que aconteceu? Aaaaaah! Aaaaaah! Obrigado.